A pergunta é, qual o problema em eu dizer que não sei alguma coisa, cara? Olá pessoal, eu sou Eduardo Vanassi e esse aqui é meu irmão Gustavo. Tudo bem? Nós estamos aqui em Vitória, no Espírito Santo, e resolvemos parar aqui um minutinho para gravar um vídeo para o nosso canal no YouTube, que é onde você deve ter acessado, assinado. É isso aí, no Fotologia Vlog. Olha só que vista bonita, cara! Olha só onde a gente está. A gente foi convidado pelo pessoal do primeiro congresso capixaba de fotografia, muito obrigado. É isso aí, obrigado Erika. Para vir aqui palestrar sobre vendas, fazer uma palestra mostrando um método de vendas que a gente faz lá nos nossos treinamentos, que funciona muito bem e que vai estar lá no Vitamina V também. Como não é essa a ideia do nosso vídeo, nós viemos aqui falar para vocês, obviamente lembrando vocês de nos seguirem nessas redes sociais aqui e lembrar de acessar o Fotologia, né? Inscreva-se no canal, dê um joinha já de cara. Mas enfim, o que a gente veio falar aqui é sobre uma prática que pode ser interessante aí para vocês fotógrafos. Cara, muitas vezes eu vejo muitos profissionais da área aí, muitos amigos fotógrafos que têm dificuldades com certos temas e parece que tem problema em dizer que não entendem ou não compreendem o funcionamento dessa determinada coisa, né? Então vamos usar um exemplo aí. Pô, o cara comprou um flash novo e o cara não manja como faz para colocar em escravo, em master, isso ou aquilo. E cara, como eu vejo o pessoal com problema em admitir? Olha, realmente eu não sei, me ajuda. Como isso pode ser tão problema, né? Pois é, a gente dá treinamento, a gente viaja, vai nos workshops e muitas vezes a gente recebe pessoas que vêm conversar com a gente, perguntando às vezes algumas coisas a respeito de uma técnica fotográfica ou de algum equipamento e às vezes a gente pega e empolgado, começa a explicar alguma coisa para a pessoa e pergunta, tipo, ah, sei lá, essa foto aqui foi feita com uma compensação de exposição, sabe o que é isso? E aí muitas vezes o fotógrafo pega e diz, ah, sim, 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 ele não sabe o que é, mas ele tem medo de admitir que não sabe, ele diz que sim para, eu não sei porquê, parece que para agradar o outro fotógrafo, porque ele tem medo de se expor e parecer que ele é bobo ou burro, sei lá, porque não sabe de uma técnica fotográfica. Eu mesmo tive um problema, dia desses aí, com relação às minhas Fujis aí, e eu tinha bloqueado a porra da câmera, né? Inclusive, isso acontece recorrentemente na minha X-Pro2, eu não sei porquê, mas eu tinha bloqueado a porra da câmera e não conseguia mais desbloquear, cara, e o que eu fiz? Fui lá no grupo da Fujis, lá no Facebook, grupinho maroto, e pedi lá para a galera, cara, como faz para desbloquear? Eu achei engraçada a reação de algumas pessoas, pô, Vanás, mas tu não sabe? Não, não sei, não sei mesmo, e aí foi onde eu me perguntei, qual o problema em dizer que eu não sei? Então, acho que fica essa reflexão, né, cara? Quando a gente admite que a gente não sabe, a gente cresce. A gente pode ter a oportunidade de aprender. É, e diminui uma coisa chamada curva de aprendizado, né? Muitas vezes a gente demoraria, sei lá, um mês para aprender uma coisa, que se a gente for admitir, ter a simplicidade e dizer, cara, eu não sei, a coisa pode ser reduzida para um dia aí, né? Eu acho que fica bastante legal a reflexão aí. Então, fotógrafo, não se engane. Se você não sabe alguma coisa, se está em dúvida, se não conhece um conceito, pergunte para outros fotógrafos. Na grande maioria das vezes, eles vão te responder com o maior prazer do mundo, principalmente se for no corredor de algum congresso, não tenha medo, porque o momento de tu te abrir e de tu te expor para perguntar algo, é perante um outro colega de profissão. Então, ali é a melhor oportunidade. Então, parece uma dica simples, boba, mas pode ser fundamental para evoluir a tua carreira. Exatamente. Então, vamos lá. Qual é a grande morte da vez aí? Qual o problema em dizer que eu não sei alguma coisa? Muito obrigado, galera. Não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o nosso canal, ouvir o nosso podcast e até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.